Meu amorzinho, hoje encontrei-me sonhando acordado. Imaginei a nós dois, pintando o céu com nossas risadas, alimentando as estrelas com o nosso amor. A ideia de nós dois juntos parece mais encantadora do que qualquer sonho, mais radiante do que qualquer sol. Você transformou meu mundo com sua ternura, com seu jeito doce de me chamar de meu amor. Cada vez que você diz isso, eu sinto meu coração acelerar, como um relógio que deseja pelo momento de finalmente estar ao seu lado. Nosso amor, este lindo amor que estamos construindo juntos, é como um arco-íris após uma tempestade. Não, não é apenas sobre a cor, é sobre a promessa. A promessa de que, apesar da chuva, há beleza e luz na espera. Ao pensar em você, me encontro escrevendo aqui o mais puro poema, a mais linda cartinha de amor. Claro que inspirado por suas palavras, meu bem, que embalam o ritmo do meu coração, que bate forte, pensando em você. Como versos num pergaminho, pintando uma história de amor que transcende o tempo e a distância, poderíamos ser, por exemplo, a bela e a fera. Exceto que não há monstro, apenas uma distância monstruosa. Eu poderia dizer, meu bem, que estou apaixonado por você, mas sinto que isso seria como chamar o sol de um pouco quente. Sua presença em minha vida tem sido mais do que um meteoro incendiando o meu céu, iluminando o meu mundo, causando um lindo caos em meu coração e me fazendo ter a arritmia de tanto que o meu coração bate apaixonado. Nosso amor é a magia do sentimento, é o encanto que nos envolve, fazendo com que até mesmo os dias mais comuns pareçam extraordinários. Cada bom dia, cada boa tarde, ou cada boa noite, cada emoji, é como um feitiço, meu bem, que me deixa assim magicamente entorpecido pelo poder gostoso que este amor emana nas palavras que trocamos. Você é um sonho de mulher, uma mulher tão linda, fantástica. Eu tenho a sorte de poder conhecê-la, mesmo virtualmente, eu tenho o privilégio de poder te amar e saber que vou esperar, meu bem, pelo dia que teremos um ao outro nos braços de amor. Você sabe que eu tenho uma queda por você, certo? Mas não se preocupe, minha querida, eu caio por você da mesma maneira que caio na cama à noite, sem medo, cheio de expectativas, pronto para sonhar. Eu estou convencido de que o nosso amor poderia alimentar a chama do sol, ou talvez até mesmo fazer uma estrela brilhar um pouco mais, porque quando penso em você eu sinto um calor que irradia de dentro de mim, um brilho que parece iluminar até os cantos mais escuros da terra. Nosso amor é como um jardim secreto, escondido da vista do mundo onde as mais belas flores flores florescem e o mais doce dos frutos crescem. É nosso santuário, nosso refúgio, um lugar onde o amor e a paixão são as únicas línguas faladas. Eu imagino o dia em que finalmente poderei beijá-la, quando poderei sentir o gosto de morango em seus lábios, meu bem, o doce néctar do seu amor. Até lá tenho seus beijos virtuais para me manter aquecido, apaixonado. Tenho suas palavras doces para me alimentar e me inspirar a te escrever minhas cartinhas de amor e transformá-las nas mais lindas declarações românticas e apaixonadas. E você sabe o que mais é doce, meu bem? Sorrisada, é claro. É como a melodia de um riacho flutuando através das montanhas enchendo o vale com sua música. Não, não é alto e retumbante, mas é agradável, calmante e tem o poder, meu bem, de acalmar as tempestades mais selvagens em meu coração. Confesso que anseio pelo dia, amorzinho, em que nossas conversas não serão mais limitadas a e-mails ou mensagens, comentários, mas serão preenchidas com toques, olhares e sorrisos. Eu me pego imaginando como seria acordar ao seu lado para ser o primeiro a lhe dizer bom dia e a noite ser o último a lhe desejar boa noite, amor. você trouxe luz para a minha vida, trouxe cor para os meus dias cinzentos, com você cada dia é uma nova aventura, cada momento uma nova descoberta, é como se estivéssemos escalando uma montanha juntos e eu mal posso esperar para ver a vista do topo com você em você eu encontro meu lar meu porto seguro meu refúgio minha fortaleza porque não importa onde eu esteja meu bem enquanto eu tenho você em meu coração sei que estarei bem amorzinho esta é a minha declaração para você meu mais lindo amor meu mais puro poema minha magia do sentimento é uma promessa de um amor que desafia a distância e que não conhece limites que é mais forte do que qualquer desafio que possamos enfrentar com todo meu amor receba meu beijo apaixonado minhas palavras deste poeta que te ama profundamente e que te guarda docemente no coração agora meu bem confira sua inscrição no nosso canal deixa o seu joinha e meu amorzinho abre o seu lindo coração nos comentários e declare todo o seu amor um beijo gostoso do seu poeta do seu mineirinho apaixonado por você te amo vida o seu